Oi! Olá! Eu me chamo Max. E eu me chamo Rec Max. E no vídeo de hoje, vamos mostrar pra vocês um muito detenimento, errando tudo. E a gente não tá na cama elástica ainda, então o vídeo de hoje vai ser basicamente assim. Max, parkour! Meu Deus! 10 segundos. Parkour ou Max? Meteu um parkour. É exatamente isso. No vídeo de hoje, a gente vai fazer o desafio do parkour. E como vai funcionar o desafio do parkour, Max? Vai funcionar da seguinte forma. Um cara vai estar distraidão ali, tipo o B. Olha o B. Tá lá pulando na cama elástica, dando os mortalzinhos. Vai, B, vai, B. Pum, dando os mortalzinhos de boa, girando pra caramba. É um moleque parafuso, é um moleque piruleta. Aí tu vai chegar nele, vai chegar nele e vai falar assim, ó. B, tens 3 segundos pra fazer um parkour. 1, 2... Ixi, deu mortal. Eita, pô! Piruleta. Boa, muito bom, muito bom. Só que isso funciona com todo mundo. Todo mundo. Vamos lá no Valmir, Valmir. Pra você que não sabe, a gente tá aqui na Jepo Mania de Tijucas. É um lugar sensacional que sempre acolhe a gente aqui e deixa a gente produzir à vontade. Então o cole aqui diz que vem pela gorracha, que o Valmir deu. Ele disponibiliza. O Valmir ficou maluco! O Valmir ficou maluco! Já que o X tá ali distraído, eu vou chegar e mate, parkour! Olha! Nossa! Meu Deus, cadê ele? Olha aqui, ó! Já tá aqui no bicho piruleta. Boa, boa, boa. Rússio! Eita! Parkour agora! Parkour, Rússio, drop! 2, 1... Meia pau, velho! Parkour! É o Marcos Parkour! Que bobo! Você meteu o voral? Perdeu o tempo, hein? Boa, meteu o Kong, o Kong vale. Parkour! Mas o que você fez isso aí? Vai embora, velho! É o Parkour zero, é ele, pô! Mate, parkour! Ih! Rússio, parkour! Rapinho! Mate, tá bom que o mandãozinho, filho. Parkour, mate. Segura, como é que fazia o Parkour? Cadê a câmera? Não vai, filho. Então a desculpa era essa? Nossa, é o Parkourzer! Olha só! Parkourzer! E ele foi embora, olha lá! Legal, filho, legal, mas Parkour! Parkour! Uou! Em cima do Pônei Maldito! Onde é que tirasse isso, cara? Fui lá, peguei lá! Quanto é que pagou nisso aí? 10 pilha. Meu Deus! Tô lá, tá de brincadeira, pô! Ei! Ô, Vitor! O meu é mais rápido que o teu, vejo, otária! Ó! Que feio, hein? Toma! O faim! O faim! O faim! Toma! Parkour! Parkour! O baquinho, o baquinho! Meu Deus! Agora o ca... Max! Agora o cavalo morreu! Olha esse aqui, Max! Olha, é a primeira vez que eu vejo um boto rosa em cima do unicórnio rosa, viado. Olha isso. Chegou o Berit. Cortando o vento na viz pressa. Aí, mate, parkour, meu irmãozinho. Opa, ele não tem tempo ruim. Parkour! Muito legal, deixa eu ver. Cara, é muito legal mesmo, parkour. Parkour, Max? Cara, o chão é muito diferente de uma colchonadinha ali, né? Ah, então o chão é lábada ali? Já começa o outro. Seguinte, rapaziada, a gorragezinha estava meio parada? Estava meio parada. A gente estava de férias, dando uma acalmada e voltamos agora para a temporada de 2020. Vamos produzir uns vídeozão louco aqui para vocês. Lembrando que a gente também produz em outras plataformas como o TikTok, produzimos para o Instagram, produzimos para outros canais. Mas o nosso foco, o nosso trabalho é Go Hard. Então a gente vai estar focado esse ano mais uma vez. A gente teve uma pausazinha, lógico, o pessoal pensou que a gente tinha parado de produzir. Mas não, estamos firmes e fortes. Voltamos aqui para a nossa casa, para a Jump Mania, que é a nossa parceira. E o Max tem uma palavra para dar para vocês. O que aconteceu, na verdade, foi o seguinte. Eu comecei a trabalhar ali em outubro e ficou muito correria. E a gente tinha um estoque de vídeos e ela estava postando vídeos dia sim, dia não. E o Max começou a trabalhar. É, esse garotinho trabalha. Pera de botar uma foto aqui do teu uniforme. Não dá, não dá. Não faz, não faz? Não bota, não bota, não bota. Trabalha muito equipado, dia sim, dia não e eu trabalho todo dia. Então só resta sábado e domingo. E agora os vídeos vão vir com mais qualidade, mais sincronia, melhor edição, fechador com murilão também. Exatamente, murilão está fechado, vai editar todos os vídeos da Gorda esse ano, pretendo, né? Vamos ver se ele consegue. E a gente está firme e forte aí. O murilão vai dar um salve para vocês e vamos continuar com esse vídeo incrível falando assim. X, pacu. E se inscreve no meu... Pá, ha, ha, ha. E só dá uma balhota, pô, só dá uma balhota, só dá uma balhota, pô. Olha só o que eu me passo a fazer com esses caras, velho. Pô, rapaziada, quem puder, assim, pô. Tem três segundos para divulgar o teu canal. Se inscreve no meu canal, pô, para ter cem mil inscritos. Pô, gastou um segundo. O moleque é pau mesmo. Olha só, velho, pacu. Só acaba quando termina. Olha lá, ó. Ai, maluque é pau. Maluque é bravo. Então, manda aqui, Max. Pacu. Vamos ver se o Max já conseguiu alguma coisa. Vamos ver se o Max já conseguiu alguma coisa. Não bota fé. Não bota fé. Ah, achei que ia cair em cima do banquinho, feio. Ia ser muito bom, feio. Pacu, olha. Puxa. Pacu, mas é que é o seguinte. Aquele ali é o desafio, ó. Vai lá, mate. Demonstra, Tione. Ó, deixa eu fazer isso aqui, ó. Pau. Passou. Mortalzinho. O enrolamento. O Ben não tem essa. Por isso que eu gosto desse cara, do Bernard. Olha lá, ó. Ah, para. Qual que é a graça de fazer o bagulho? Qual que é a graça? Tu é muito bom, pelo amor de Deus. Ah, rapaziada, não tá ligado nisso aí, pô. Eu acho que você só tem coisa pra gente grande. Kids. Não sabe nem abrir a tranca. Enquanto você vai, tu não pode entrar aqui. Não pode entrar aqui, só. Não, vai, vai, vai. Só kids, foi mal, Rússi. Só kids, foi mal, Rússi. Não pode entrar. Ó, vou mostrar pra vocês os quatro kids. Enquanto você tá lá, mandando o Mortal, fazendo coisarada. O filho tá aqui, ó. Praticando um mini. Não, tem uma pessoa cuidando aqui, né, pai? A gente tá praticando um mini Mortal nessa grande, inteira de balança. E também, a bola de pilates que já vai como? Intruder seu filho no desafio no Mortal da Golagem. Se não, mas se você quiser brincar, olha aqui, ó. Temos leg, leg, muito leg. Temos aqui, ó, polícia. Não, melhor não fazer o posto. Ah, nem a pau, Rússi, vai quebrar o brinquedo, pô. E se seu filho, assim como a minha namorada, não tiver 1,50m, ela pode jogar aqui, ó. E aqui é uma enterrada muito, é uma enterrada, né? Ele veio aqui, ó. De respeito. Pimba. Ó, mas tem muito brinquedo aqui, Mati. Ó, tem muita coisa pro cara fazer, pô. Se eu fosse criança mesmo, eu já ia vir aqui e já fazer um parkour. Um parkour já? Não, não, não tem essa. Faz parkour já, já. Faz um parkour. Agora corre, corre, vai correndo, pim. Não para não, vai embora. Parkour infinito. Só para quando para de correr. Tá correndo, tá no parkour ainda. Tá ligado, né? Então é o seguinte, Mati, lugar bom. Mas já fiz parkour, Max? Só acaba quando para de correr. Só para... Dá com os bagos aí. Parkour, pô? Só para quando para de correr. Só acaba quando para de correr. Não, pô. Vocês estão menosprezando o parkour, pô. Que deslegante. Eu sou parkour de berbericão. Não. Na mesinha ali, pô. Parar de mim. Você tem, você tem, você tem. Parkour. Ah, esse é o cara que quer bater 100 mil inscritos. Eu estou na merda. Ô, Fih, 100 mil inscritos. Mas tem que eu pego dentro. 100 mil inscritos, mano. Então faz o seguinte, se inscreve no canal que a gente vai produzir mais coisas. Não, não pode acabar assim, Fih. Não? Não pode acabar assim, Fih. Caralho, duende de negro. Parkour. Então é isso aí. Se inscreve no canal que a gente vai voltar a produzir muito vídeo aqui. E os vídeos saem às 18 horas. Sempre às 18 horas. Quartos de sábado. Quartos de sábado. Fechou então. Vou voltar a milhão com a temporada 2020 que só começou. Valeu, falou e até a próxima. Deixa o like. Valeu, falou e até a próxima.